Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo Estamos começando a tarde a nossa ao vivo pra toda a Santa Catarina Já começou Boa tarde, Maria Já, óbvio, dona Maricotinha Meu cabelo nasce mesmo aqui, ó Arruma, Maricotinha Maricotinha, só no curto Vai, vai, vai Aí, arrumou? Arrumou, agora Maricotinha, você não fala mais do meu cabelo que ele tá nascendo, hein Gente, teu cabelo tá lindo Tudo que caiu tá voltando Então eu tô feliz com esse cabelinho Elogia, que ele vem com bastante força, com bastante força Amém, amém Eu ia falar em nascer, gente, deixa eu contar uma bem rapidinho Como? Plantei um pé de laranja lá na frente de casa Ah, laranja Aí nasceram os frutos Nasceu o Bega Morta O pé de laranja Fui chupar, Bega Morta O gosto é de limão E agora? É tipo aquele episódio do Chaves É suco de limão que parece groselha, mas é de tamarindo Entendeu? A mistura Que mistura? Como é que eu vou fazer isso? Eu tô bem louca Alguém explica Pede laranja Juro, pé de laranja Nasceu o Bega Morta Tu vai chupar ele, irmão Eu acho que você bateu a cabeça Agroetequi Não, o SBT aqui é SBT Agro 7h30 da manhã SBT Agro 7h30 da manhã SBT Agro Vamos falar sobre o que hoje, Maria? Homeopatia Ah, é bom É um tipo de terapia alternativa para quase todas as doenças físicas, psicológicas Agora, será que todo mundo pode usar? Será que tem contraindicação? A gente vai falar hoje aqui do programa, viu? Além disso, tem um novo A7 ganha em já, já Não, não mostra ainda, calma Já, hein? É, não mostra O pessoal tem que ficar ligado e tem que ligar, né? Tem que ligar Tem que ligar O telefone está aqui, ó, 3307-8304 O DDD é o 48 Mas a gente começa com diversão É o... Qual é a caixa? Chegando Dona Maricotinha Dona Maricotinha Vou chegar para cá porque está muito colado os dias Vem criança aí Porque já tem um negócio aqui A dona Maricotinha cresceu, é sinal que vem criança Vamos receber aqui no palco do A Tarde é nossa A família Siqueira Vem para cá Simone Siqueira Ana Carolina e a Roberta Ana Carolina, um beijo Tudo bom, Simone? Dá um beijo, Simone, aqui Como é que você vai? Vai bem? Tudo bem Tudo bem? Tudo bem? Tem mais um bebê aqui, ó Tem mais um? Tem, Simone Eu pensei que era o almoço Não é o almoço, não Vem cá, pequena Eu pensei que era o almoço Já vindo mais um almoço Meninas, sejam bem-vindas Simone, que veio participar aqui É de qual cidade? Boteca São José Boteca São José Você assiste o programa, Simone? Todo dia Gosta do programa? Adoro Você é religiosa? Sou, né? Eu tô percebendo pela roupa Olha que bonita a roupa dela ali, ó Nossa Senhora Nossa Senhora apareceu Que bonita ali, ó Olha que bonita Cheguei de aparecida? Cheguei ontem Chegou ontem de aparecida? Tá bonito lá? Tá lindo É sensacional aquilo lá, né? É bonito, né? É gratificante É gratificante Você emociona quando vai lá? Sim, sempre Que bacana E a filha Filha, né? Isso A filha mora junto com a mãe? Não Não Mora pertinho? Moro Tem problema morar perto com a mãe ou não? Não É bom? Claro Muito bem E você é neta dela? Ela é uma boa avó? Meu Deus, tá com a porteira aberta Mostra aqui Por favor, câmera 2 A porteira abriu Pontãozinho e pontinha Olha a porteira E tem... Ria, já vê, ria Tem duas porteiras Mas em cima, outra embaixo E ela bota a linguinha Ai Ai Linda Abra a porta Mariquinha Eu não abro, não Vamos brincar? Vamos Ó, dentro de cada caixa tem um valor Laço rosa, laço azul e laço amarelo Vamos começar a brincadeira Escolhe uma caixa pra darmos início A rosa Tu acha? Rosa? Ok, rosa Tu gosta de rosa? É A menina da dama rosa Rosa, vamos ver aqui Vamos ver se tu fez uma boa escolha, Ana Macarolina E agora, José? E agora? E agora? Boa, boa, boa É boa Tu acha que foi boa? Não 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 confia Por que que você acha que não foi boa? Por causa do... É? Agora, Simone Roberta e Ana Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui Caixa rosa Fardal Vou mostrar aqui pra você Uuuuuh O valor que nós temos na caixa do laço rosa é o prêmio de... É pouca coisa Só falta ser 20 Ai, não é que é 20 reais Meu Deus do céu Ana tá mais certa, não foi boa Bom, segura aqui, Ana, pode segurar Mas eu deixei de falar uma coisa É melhor começar pelo menor Exato Porque daí a possibilidade de levar o maior é muito maior É Vamos lá, então Acho que eu não preciso nem perguntar Senão o amor foi com 20 reais, né? Não, então devolve Não Ninguém vai ficar E nem vamos fazer suspense aqui Porque nem adianta Qual caixa vocês querem agora? Família Siqueira, né? Família Siqueira Qual que vocês se quer? Azul Qual se querem? Comprar azul E agora Azul Dona Maricote, será que os homens vão com o prêmio aqui? Tomara, Deus, né? Não, a gente quer essas caixas Com a cabeça de alguém, né, queridas? Cada um pega uma caixa dessa, vocês três e a Dani A última vez que a gente tem essa caixa foi no... No Natal Não Janeiro Foi na Páscoa, não foi? Foi na Páscoa? Ah, foi Páscoa? Fiz com caixinha Ah, é, que daí era a caixinha do coelho É, era, era A gente deu um muito prêmio bom ontem, né? Foi Vamos lá Eita Vocês vão dividir o dinheiro? Como é que vai ser? Pois é Para não dar briga Ou uma só vai ganhar o dinheiro todo? A avó divide, né? A avó divide? A avó compra chocolate para ti Ela compra salgadinho Ela tem um monte de chocolate na geladeira Um monte de chocolate na geladeira? Caramba Quantos outros tem, Zona? Sete Sete O que você faz essa vez? Você trabalha? Trabalha Empresária Você não trabalha? Não trabalha? Não Puxa, pensei que você trabalhava Trabalha Você quer ser o que quando crescer? Cresce Policial Policial Vai atirar Vai atirar? Olha Que legião Aprendeu o bandido? Aprendeu o bandido? Delegada Olha, tem um bandido aqui, olha Aquele ali é perigo Aquele ali É perigo, já soltou um banco Aquele ali Se ele tiver saltar do bandido Ele não tava ali Mas ele não conseguiu Ele é tão bom que ele não conseguiu levar o saco do dinheiro Ele só tentou Ele só tentou Ele só tentou Ele só tentou No valor de No valor de Opa 220 Aventou bem, hein? Segura aqui, Ana Só tem como 200 a mais Agora é o seguinte, família Siqueira Nós temos a última Eu Na minha van filosofia Não trocaria Olha Por conta de experiência própria Eu trocaria Ali tem uns 150 Porque vocês vieram sem nada, né? Estão aqui pra jogar, não estão? Pra ganhar mais, não estão? Deixa eu ver Então não está Aí é com vocês Simone, Ana e Roberta Ô Ana, tu assiste o programa, Ana? Simone Ana, Simone, assiste o programa Olha lá, é isso Então eu não acredito Acredito na Maricotinha Eu não tenho moral, né? Assisto Eu não tenho moral, né? Já Eu não tenho moral, né? A gente está aqui 200 e pouco Eu vou me aposentar Acho que só uma vez Deram 300 Não, eu fico 220 Eu vou me aposentar Vou ficar com esse, Ana Eu vou me aposentar Eu vou me aposentar Eu vou me aposentar Com esse, né? A cama não é boa, né? Vamos fazer o seguinte, então Eu vou trazer coxinha Se você... Opa! Aí sim Falou a minha língua Agora falou a minha língua Ofereceu coxinha Então eu negociar Eu trago 10 coxinhas pra ti E tu me diz o que tem daí Não 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 Você é ligada Olha, olha, olha Ela sabe me ganhar Ela sabe me ganhar Pela boca E eu frito na hora Caldo de cana Hã? Com caldo de cana É ótimo? Também é bom Eu faço caldo de cana Também é bom É ótimo Vai dar um churril Fala, Vera Fala no ponto aqui Coxinha e caldo de cana Posso? Vamos lá Seguinte Você tem 220, né? Eu te ofereço o dobro que eu tenho aqui Duas vezes mais do que eu tenho aqui Pronto Duas vezes mais do que eu tenho aqui Aí é você que decide Se você vai pra cá Ou se você fica com 220 Se a gente tiver 80 Dá 160 Se tiver 100 Dá 200 Basta saber o dobro que tem aí É se tem menos de 20 Ah, eu não sei Aí é uma escolha Aí é uma escolha sua Não é uma escolha minha Eu tô aqui só pra atrapalhar o negócio Ou ajudar, né? Aí depende E aí? Vocês ficam com 220 Vão, que é um prêmio muito bom Ou vocês arriscam E pegam o dobro que eu tenho aqui na mão Elas estão na dúvida Daqui a pouco a gente vai responder mais uma pergunta No Pergunte pra Dona Maricotinha A pergunta de hoje, Maricotinha É muito boa É? Todo dia as perguntas estão boas aqui, né? Boa Boa pra me botar na cadeia A ideia é essa Boa Aí vai tu Só pergunta cabeluda que me manda, gente E vem mais por aí Eu vou me especializar em... E aí, Simone, chega pra frente, Roberta O que que nós vamos fazer? Família Siqueira, o que que vocês fazem? Ficam com 220 Ou vocês vão arriscar O que que eu vou fazer? Jogaram pra Ana Jogaram pra Ana A delegada A delegada vai decidir O que que eu vou fazer? O que que é com esse ou troca? Tá Toca, ela disse Toca pra frente Até o fardal gelou ali Troca Troca, gente Troca Ah, não, vocês... Ó, depois que trocar Eu tô falando Tem um prêmio aqui Eu tô oferecendo... Deixa eu ver Não, não vou oferecer Só pra deixar tenso também Não, nem vem Não, não vai falar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu sei muito bem quem você é Eu tenho ficado quieto Eu preciso saber da senhora Simone Ana e Roberta Vocês vão ficar com 220 Ou vocês vão arriscar? Preciso saber Olha, eu conhecendo bem esse ser humano aqui Vou dar-lhe uma Olha, escuta Vou dar-lhe duas Conhecendo bem esse ser humano Vou dar-lhe três Eu ficaria com isso aqui Ficam ou vou arriscar? E aqui é só a falcatrua É só a falcatrua Eu tô oferecendo tudo pra ela Voltar pra casa sem dinheiro A impressão que dá Quando ele diz Eu ofereço É que sai do bolso dele É o cara que mais dá prêmio na televisão E aí, querida Parece até Que ele quer que a pessoa ganhe menos Parece que sai do salário dele Mas claro que sai Claro que sai Que sai do dono da TV É minha filha Claro Eu tenho a sua cinco dono É, eu sei do Claro É assim A gente veio sem nada, não foi? Então nós ficamos com esse aqui Ficaram muito bem Levaram 220 Obrigado, Roberta Obrigada Obrigado, Ana, pela participação Muito bem A porteira Agora ele é a Bela E obrigado, Simone, pela participação Eu tenho um presente pra dar pros três E assim é só uma lembrança de coração Cadê então? O da Maria Esté não é bem pra ela, né? É pro bebê Eu vou chegar até aqui pra ver o que é Eu acho que esse é bem Não, quase Eu não pego a mim Depois eu quero ir Depois eu vou beber Se ela não vai se chegar até ver Não, depois eu vou beber Deixa ela ficar no pessoal É, o espectador quer saber Olá, gente Ela quer entregar presente Não é coisa do meu coração Não Maricotinha O que é o Laércio que manda nesse programa? Dona Maricotinha Agora ele quer sair como ele fez Olha a Marinha Ai, que bonita Nós queremos saber Olha a Maricotinha que ganhou Nossa, Alessio Olha que bonita Aqui, ó Ai, a Maricotinha Abre Marista, esse aqui Como tu tem um bebê A gente dá pro filho e a mãe fica contente, correto? É muito Isso aqui é dar de coração Ai, querido Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, gente É Obrigada É igual dela, quase Muito bonito Olha que lindo Nossa Senhora Muito bonito Linda Olha a família Obrigada Obrigada É isso Dona Maricotinha Eu sou mãe Agradar o filho Agradar a minha Não, eu sou mãe, então eu sei Você sabe Tem a minha neta também Família Obrigada Obrigada Continue assistindo a tarde a nossa Pode ser por aqui, tá bom? Ei, cadê o prêmio? Já levaram? Já levaram? Não, não, eu quero ver Ô Vera Vamos lá Mostra o prêmio aqui, querante Não, vou mostrar Guarde o meu presente, produção Cadê, Lércio? Não tem aqui Ai, que fofo Pode mostrar Vamos, pergunte? Vamos Não sou doente mental Pergunte pra dona Maricotinha Não sou doente Cadê? Eu vou embora Não vou responder Não vou responder Não vou responder Se não mostrar quanto é que tinha Cadê, Ingrid? Traz aqui Cadê, Ingrid? Para, 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 para Tinha 90 reais Ou seja, a da 180 Era melhor ficar com 220 Saiu ganhando Saiu ganhando Parece que é tomo, né? Ei, o Lércio é diretor Revisor Comunicador Apresentador Repórter É o Lércio Maricotinha, gostei da blusa, hein? Ai, que linda Ficou linda, linda, linda Que linda Boa para você responder isso aí, ó Presta atenção, dona Maricotinha Espera aí, deixa eu ver a gente aqui Pede ajuda de Nossa Senhora Boa O meu ficante me levou no motel pela primeira vez E no final disse que era para eu pagar Porque ele estava sem a carteira É cilada, dona Maricotinha Cilada, Bino Cilada, 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 cilada Olha, querida Primeira vez Né? A pessoa quando vai a primeira vez Tu tem que criar uma boa impressão Fazer as honras da casa, né? Eu acho Eu acho Que foi uma maldada Foi uma maldada, Maria Olha, dona Maricotinha Chegar lá E no final das contas Tu tem que desembolsar Pagar Esse aí é um truque Diz que é um truque antigo Esse aí, né, dona Maricotinha Falar que esqueceu a carteira Esquecer a carteira Pelaí tu já tira já A conversa toda, minha filha Eu não Papinho Esse papo vai dormir É Eu não ia atrás disso aí não, minha filha O primeiro encontro Se fosse assim Ah, já várias vezes Somos casados Aconteceu Ó, mulher Esqueci a carteira Aí tu tem aquela partilha ali Agora, primeira vez Primeira vez? O que você acha que ela deve fazer, dona Maricotinha? Eu acho que ela deve Pedir Pedir o reembolso E nunca mais repensar Primeiro, deixar ele devendo Ele que vai lavar a louça lá do motel Eu não ia pagar Não, senhor Deixa aí a conta Fica aí pra outra vez que tu voltar Tu paga comigo, né, no caso, né? Não com outra, né? Não com outra Não, eu não aceitaria Infelizmente A primeira vez A primeira impressão A primeira saída A ida ao motel Tem que ser A gente tem que ser agradada Então, querida Deixa que eu pago tudo Porque foi uma noite maravilhosa E tu merece Assim que eu quero ser tratada E assim que a gente tem que ser tratada É, eu concordo, dona Maricotinha É? Eu acho É uma noite especial, não é? E eu tô falando de primeira Depois que a gente é casada, minha filha Aí vai uns tempos A gente vai já Tá bom, quanto é que tu tens aí? Eu tenho 10 Eu tô com 15 Faz uma inteira ali e pronto A gente inteira e tal Mas a primeira noite eu não aceitaria É Tá aí, ó Tá dado o recado de dona Maricotinha pra vocês Agora me diz uma coisa Já usou homeopatia na sua vida? Homem já Homem já? Não, homeopatia, dona Maricotinha Ah, homeopatia Ah, tá A nossa convidada já me olhou Dizem que é uma terapia alternativa Eu já E que é muito eficaz, inclusive Pra tratar vários problemas de saúde Então a gente vai descobrir hoje Um pouco mais sobre homeopatia No nosso tema do dia Vamos lá Ferre Temos a nossa convidada Aidea Aviaras Falei certo, Aidea? Falou, doutora Aidea Aviara Doutora Aidea Seja muito bem-vinda É médica homeopata E vai nos ajudar aqui Tirar todas as dúvidas sobre esse assunto Que a gente tem tanta curiosidade A gente quer tanto saber a respeito Seja muito bem-vinda Obrigada Bem-vinda, querida Boa tarde, obrigada Vamos lá então, né, dona Maricotinha Doutora Aidea O que que é homeopatia? Pra resumir Pra quem tá em casa Primeira coisa Homeopatia é ciência médica, né? Nós temos a alopatia e temos a homeopatia A homeopatia, ela é feita com produtos naturais Né? Elas podem ser minerais, vegetais ou animais Você pode tomar um veneninho de cobra Se você for uma cobrinha Um veneninho de cobra? É? É veneno de cobra Tem gente que é cobrinha Né? Uh, citei O que se... Ah, você conhece pessoas cobrinhas então Tem várias cobras das quais foram feitos remédios homeopáticos Como é que você faz isso, né? Você, eu estou atendendo você, né? E aí você vai me falar a sua história de vida Eu vou fazendo perguntas Então, o que eu vou usar pra você É um outro medicamento que seja parecido com você Então a homeopatia é ciência dois semelhantes A alopatia é ciência dois contrários A homeopatia é medicina, né? Ela não é uma terapia alternativa Mas ela é medicina Ela foi feita por um... Criada por Samuel Hahnemann Que era um médico que nasceu mais sim na Alemanha, né? Hoje eu me questionei quem criou Então é bom a gente deixar bem claro que foi um médico alemão Samuel Hahnemann que nasceu mais sim na Alemanha Ele era filho de... o pai dele era... fazia porcelanas E ele começou a fazer medicina, fez medicina, se formou Ele falava 12 idiomas, era um homem muito inteligente E ele como naquela época claro que não tinha os recursos de hoje, né? A gente diz que a alopatia também é salvadora, né? Mas naquela época não tinha E as pessoas morriam com medicamentos que não tinham, né? Não existia nem penicilina naquela época ainda, né? Olha só! Não existia nem anatomia ainda, né? Então ele começou a experimentar, por exemplo, pegava uma plantinha, macerava A primeira planta que ele pegou foi quina oficinalis, né? E ele foi experimentar porque era usado pra malária Ele quando experimentou uma porçãozinha pequenininha Ele teve todos os sintomas da malária Olha! Aí ele disse, Eureka, o que causa cura E ali começa a experimentação Ah, é, dizia realmente o que causa cura, né? É isso que ele descobriu E dali ele foi fazendo experimentação Pegou os amigos que eram doidos também, né? Tem que ser meio doido pra isso? Experimentavam, né? Tem um famoso, o Dr. Hering Que ele experimentou o veneno da cobra Mas ele ficou o tempo inteiro surtado assim, né? A mulher dele que foi escrevendo Então, esses experimentos do que causou na gente aquele medicamento A gente usa pra alguém que tenha semelhança com aquele medicamento Ah, entendi Entendi, por isso a semelhança na homeopatia Isso, é Todas as pessoas podem usar Podem fazer uso Todas Todas Todas, doentes, não doentes, saudáveis O ideal é que a gente vá a uma homeopata Quando a gente tem um sintoma que a gente diz que é funcional, né? Hoje a gente vive a famosa ansiedade, né? É Você vai ao homeopata com ansiedade Você vai melhorar a sua ansiedade, né? Você não precisa ter uma doença Mas se você tiver uma doença Você ajuda a se curar É, eles falam assim Ai, tem que ser dada A gente usa um termo até pra... Que demora Doses homeopáticas, né? Isso Não é aquela coisa que pá Isso acontece mesmo na homeopatia, né? Certo Começa a gente tomar desde criança pra que dê um... fazer o efeito Não, você pode ter um quadro agudo agora Você tá aqui na minha frente com febre alta e amidalite Eu dou remédio de homeopática Já vai aliviar Dali a duas horas você já tá melhor Já vai aliviar Ah, é bom saber disso, gente É, são quadros agudos, né? Na homeopatia você pode tratar um quadro agudo E pode tratar um quadro crônico Você tem câncer, você pode usar homeopatia? Pode Ela vai ajudar você o quê? Você tá fazendo químio, tá fazendo rádio E ela vai ajudar você a minimizar os efeitos desses outros tratamentos Segue junto, então Agora, doutora Aideira Tem a mesma eficácia dos medicamentos da medicina tradicional que a gente conhece? Tem Hoje tem, né? A gente trabalhando muito com os indianos, tem muita aula com eles E eles são assim, eles tratam muito câncer na Índia A Índia é um país pobre, né? Lá existem muitos hospitais homeopáticos, né? E eles estão no interior da Índia e eles fazem muita homeopatia E tiram pessoas de doenças graves também, né? Olha só, gente E a sensibilidade, até você falou agora de um país pobre que usa muito Dá pra dizer que é o mesmo preço ou encontra assim com preço muito mais acessível? Não, lá o governo é que dá Ah, lá o governo é que dá Lá é assim, né? Tem 15 homeopatas aqui e fila de 60 pessoas Eles atendem quase 60 pessoas por dia Aí você chega, faz, ele pega o estetoscópio, consulta aqui na frente, faz a consulta Dali ele já vai lá, pega o vidrinho e a pessoa espera lá fora Dá três gotinhas, vê se a febre baixa, aí ele vai ganhar aquele vidrinho pra levar pra cá E trazendo pra nossa realidade aqui no Brasil Olha só Os medicamentos, dá pra dizer que tem o mesmo preço, mais ou menos? O medicamento homeopático, o vidro de medicamento homeopático que vai durar pra você 30, 40 dias Custa 25 reais Olha isso Olha só Existe uma perspectiva, ela tá no SUS a homeopatia, mas no mínimo assim, né? Aqui em Florianópolis deve ter um homeopata no SUS, né? E a prefeitura deve ter um também, né? E como é uma medicina mais barata, ela deveria estar presente nesse celular Com certeza, com certeza Pra atingir muito mais o pessoal É porque você adoece menos É porque adoece menos e também você adoece menos A gente tem um projeto dentro do curso de especialização homeopatia da qual eu sou coordenadora Que a gente ficou no HU durante 24 anos gratuitamente, né? São 10 profissionais Mas assim, quando a HU se tornou o EBSER, a EBSER não aceita voluntário porque ela é uma empresa, né? Então a gente foi lá pra trás com o projeto Amanhecer, né? Que funciona atrás do HU, que tem acupuntura, homeopatia Só que isso desapareceu Na pandemia os psiquiatras se mudaram pra lá e todo mundo perdeu esse espaço Que era tudo gratuito, apometria, massoterapia, né? Tem que repensar isso aí, né gente? É, e agora a gente... Algumas dessas terapias estão dentro do CCS da universidade Então a gente agora tá fazendo a homeopatia dentro do CCS na farmácia e na... Agora, doutora Aidea, acho que é bom a gente falar, até pra quem tá em casa Que a gente tá falando da importância e da eficácia desses medicamentos homeopáticos Sim Mas da importância de ter sempre um profissional supervisionando isso, né? Sim, porque se você tá com uma pneumonia e vai se tratar com a homeopatia Porque o balcão de farmácia tem muitos produtos que já são complexos homeopáticos Para bronquite, rinite, amidalite, isso não vai matar você, né? E a homeopatia não tem efeitos indesejáveis, né? Colaterais que a gente diz, né? Não tem efeitos colaterais Não, ela tem efeitos semelhantes à droga que você tá tomando Ah, ah Por exemplo, agora, a prefeitura de Itajaí tá fornecendo hepatórum perforneatum Que é um medicamento pra prevenção da dengue Tá sendo fornecido em globinhos na prefeitura de Itajaí, né? É um remédio semelhante à doença O que que vai acontecer? Evita a doença? Evita que se você pega a doença, você não faça de uma forma tão grave Tão grave Né? É a solução Bacana, gente, até trazer esse assunto aqui pra falar É verdade É aprofundar mais Aprofundar esse tema Porque realmente tem muitas dúvidas sobre isso, né? Mas eu achei interessante o governo assumir isso Porque às vezes a gente vai no médico Receita um monte de remédio Cadê as condições de comprar isso? É verdade É caro E sem ter como comprar Então é legal isso aí, gente É, então o balcão da farmácia atende muito, né? Às vezes eu tô ali pra comprar um medicamento Eu vejo elas... Porque o farmacêutico hoje pode receitar Elas não receitam aquela homeopatia para você, né? Não fizeram a sua consulta, né? É Mas ela receita uma substância Chega, ela diz Ai, minha menstruação não vem Eu não evacuo, não sei o que Ela receita um medicamento Um complexo homeopático que ajuda você Que ajuda Verdade Muito bom, doutora Aidee Obrigada pela sua participação Doutora, obrigada Obrigada também Foi um prazer Falou desse assunto tão importante aqui com a gente Muito obrigada Obrigada Deixa eu dar um recadinho, Maria? Por favor, Maria Logo eu dar um recado pra vocês Bem legal Olha só A promoção queridinha na Zótica Mão da Dore voltou Ao comprar um par de lentes Vision Luxe Você recebe outro par de presente As lentes Vision Luxe são duráveis, resistentes a arranhões Garantindo uma visão nítida e confortável Além de proteger contra os raios UV Com uma ampla variedade de opções de cores e graus As lentes Vision Luxe Permite que você escolha a melhor combinação Pro seu estilo e necessidades visuais As lentes Vision Luxe são leves Se adaptam perfeitamente as suas armações As óticas Mão da Dore possuem armações próprias Então, um casamento perfeito com as lentes Vision Luxe A promoção é por tempo limitado Então, se aligera, corra! Vision Luxe em dobro É só até dia 10 de maio Nas óticas Mão da Dore Óticas Mão da Dore Há 70 anos na grande Florianópolis Que coisa boa, né? Chega bem, ver bem Que cozarada toda Olha, gente, a gente já volta É um intervalo bem ligeirinho Tem fofoca hoje? Tem! A tarde é a força Vem, vem A tarde é a força A tarde é a força Vem, vem A tarde é a força É no meio É no meio Aí, é no meio Aí, aí Quem quer mais aviãozinho? Quem quer mais aviãozinho? Quem quer mais aviãozinho? Quem quer mais aviãozinho? Olha lá, joga um lá Aí, no meio No meio ganhou No meio ganhou É na frente É no fundo No fundo No... Na frente É no fundo ganhou Quem é que eu vou chamar? Chama a gente, Silvio Estamos aqui com o aviãozinho Que pode ser seu Aí do outro lado até ali Como é que faz, Maria? Muito fácil, viu, gente? Hoje é pela última vez Que a gente tá falando aqui Então, o último dia Pra você participar do sorteio Desse aviãozinho do Silvio Mas pra quem não sabe Pra quem ainda não se inscreveu Gente, ainda dá tempo E pra participar é fácil Tem que seguir algumas regrinhas Tem que ser morador de Santa Catarina Se inscrever no nosso canal do YouTube Tem que nos seguir também No Instagram do ArrobaSCCSBT E preencher o formulário Não é, Maricotinha? Isso mesmo, Maria! E se você ficar com alguma dúvida Tu pode apontar o teu celular Pra esse QR Code aqui, ó Que tá aparecendo Na tela Ou acesse o portal SS10 E entrar na matéria Com todas as informações do sorteio Tem uma matéria lá Corre porque as inscrições Vão só até as seis e meia da tarde De hoje Olha lá Passando 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 É hoje É hoje o sorteio Às sete da noite O vencedor será anunciado No Tá Na Hora Santa Catarina E quem está assistindo Nos assistindo pelo YouTube Já aproveita E se inscreve lá no canal Do SCC SBT também Vão fofocar? Bora! Bora! Ah não, calma Não é fofocar Não é fofocar É a sete de anjo É a sete de anjo Meu Deus, que louco que você tá ficando Ei, eu quero entender Olha só Quanta chuquinha Chuquinha, Maricotinha Alô? Alô? Oi, quem é? É a Maria Terezinha Maria Terezinha Da onde falas? É aqui de Palhoça Palhoça Maria Terezinha Novo a sete ganha Valendo 200 reais São várias chuquinhas de cabelo Olha que delícia botar a mão aqui Ó A princípio Nós só temos aqui ó Um movimento pra te ajudar Só isso aqui Só isso Vai nada Vai nada Pode falar, Maria Terezinha Então Eu vou no palpite do meu nascista Aqui do meu lado Ele tá dizendo que é 96 96 Ah não, 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 Maricotinha Quanto? 76 Ah tá 76 Não é 96 Tem 76, Maricotinha É o Vitor, né? O Vitor? Sim, ele tá aqui do meu lado Ele disse que é 76 76 É Deixa eu perguntar aqui Porque é tudo novo aqui pra nós agora, né? Começando um novo Vera, tem 76? Não Não, Maria Bem mais Bem mais Bem mais Poderia ser até 96 Que ela falou Ou mais até Ou até mais Então tem mais do que 76, gente Agora valendo 220 Um beijo Então tá Um beijo Um beijo Tudo de bom pra vocês Beijo, querida Obrigada Sabe por quê? Quando a gente pega um montinho Eu tava vendo pra ter uma ideia também Porque eu não sei, né gente? A gente nunca sabe É Um montinho assim, Maricotinha, já tem uns 10, ó É Então é o tanto que tem Tem muitos Tem muitos Tem muitos Então joga pra cima Vai pra cima Vamos focar agora? Agora sim Agora sim Agora vamos Agora vamos A gente começa falando da rainha do pop Madonna É, Madonna tá aparecendo por aqui E ela deu um piti Madonna deu piti, sabia? Ei, e tem uma amiga minha que tá lá nesse show aí, ó Nesse aqui? Nesse aí, ó Nesse aí? Lá não é em Miami? Acho que é Miami É, rapaz Ontem eu vi no estragão dela A bicha tá chica A bicha tá chica, né? A bicha tá chica, né? Engraçada Tá, mas por que que ela deu piti? Deu piti por conta do ar condicionado Tava atrapalhando ela Pra quem é cantor sabe que o ar condicionado atrapalha um bocado Não, mas atrapalha a nossa voz aqui A gente nem é cantor e aqui já atrapalha? É Aí eu tava muito alto Meu Deus, mas num lugar desse tamanho aí o ar tava gelado O ar não tava gelado É bom o ar, hein? É, mas não foi exatamente Essas são imagens de outro show, né? Do show Ah Mas no lugar que ela tava Era grande, mas era bem fechado Então assim, sente o ar condicionado ali, né? Então atrapalhou ela e ela deu um piti Ela brigou com a equipe dela Ela brigou com a equipe Ela falou Me respeitem Ficou bem furiosa Porque o ar tava atrapalhando a voz Os fãs, claro, acabaram apoiando a artista Que dá bronca na equipe É que a equipe precisa ficar ligada em tudo, né? Quando ela tá no palco Ela precisa ter gente na retaguarda ali Auxilando ela Claro E aí no meio do show O pessoal não percebeu que tava alto Com o ar condicionado Exatamente E aí ela teve que parar o show e chamar a atenção Nossa, que situação, né? É que devia realmente estar atrapalhando ela muito Pra ela parar e falar Exatamente Ela tá entregando muito nessa turnê aí É Que vai estar no Brasil No show de graça em Copacabana É um celebrante Só quero ver Eu quero ver isso aí também Isso aí vai dar uma coisa Vou, não vou Se eles disseram Maricotinha eu te levo lá e te boto lá Muito obrigada Também não vou Não vai Imagina, de graça Rio de Janeiro Gente, vai ser uma muvuca Muito obrigada Não Imagina o trânsito depois que eu vou embora Tem que gostar de bagunça demais Quem gosta e quem tem disposição vai Vou ficar em casa Porque vai ser marcante, né? Mas eu vou ver pela televisão Não, mas assim vai ser a dor de cabeça pra chegar Pra assistir, pra sair, pra dormir e tudo Ah, não tem mais idade Eu vou ficar em casa com a minha caneca de café Comendo uma talhada de pão de casa Vendo pela televisão Tem mais, ó Vamos mudar de assunto agora Vamos falar dela Boiadeira, Ana Castela Cantora, gente Ela gravou o segundo DVD E emocionou logo no início com uma placa Com o nome do avô dela Que não está mais aqui fisicamente A gente tem aí esse vídeo dela? Vamos ver Pra gente, pra eu estar aqui Alguém teve que ter um sonho E não fui eu E nem foi a minha mãe Teve uma pessoa que teve um sonho Que eu fiz questão de trazer pra cá Que é o vô André Pra ficar aqui com a gente Mãe, vó, tia Já tô chorando, tô aguentando O vô André não tá aqui em corpo Mas ele tá aqui em alma com a gente Pra participar desse TV delino Esse sonho não é só meu Esse sonho é nosso De todo mundo que tá aqui Muito obrigada Então Eu preciso da Júlia pra arrumar minha maquiagem É E aí ela tá emocionada Eu acho bacana isso Quando o artista Ela é muito fofinha, né? Mantenha a essência dele, né? Mantenha a essência Ela é muito querida, sim E leva com ele as pessoas que foram importantes Porque depois tem gente que explode aí E esquece, né? É Das pessoas que ajudaram a fazer A gratidão, né? Quem tava junto Desde começo E ela gravou o novo DVD E saiu na coluna do Léo Dias A gente tá apurando também isso Quem sabe a gente traz amanhã aqui E parece que ela foi vista beijando o Gustavo e o outro De novo? Porque eles namoraram e terminaram Namoraram e terminaram Então, será que voltaram de novo? Ih, tá igual a Maiara e o Coisa? Falar em Maiara e Marais Elas vão estar na Virgina sábado Vão As duas vão estar magérrimo, hein? Magérrimo Tá demais a Marais Eu não vou nem falar que tá demais nisso Ela tá magra É Né? Esse foi o nosso bata-fá Agora tá go, tá go Tá magra, tá magra Tá magra Se ela tá feliz é o que importa É isso que importa Isso Amanhã a gente vai falar sobre o que? Cabelos Cabelos com o manézinho Rodrigo Coelho Conhecido internacionalmente como o Gigante da Beleza E ele é gigante, tá? Gigante, então? Ele é gigante É mesmo Gigante da beleza E claro, né? Por aqui continua o nosso acerto e ganho 220, né? 220, acumulou Vai estar na rua, não? Vou estar na rua Amanhã tem o Boia o Afunda na rua no meio do povo de novo Boia o Afunda Engraçado que esse Boia o Afunda para o pessoal aí Alguns querem participar, outros não querem por medo, vergonha Isso é bem legal amanhã A minha vizinha do dia berrou Ô Maricotinha A cenoura não boiou, né? Aí na hora eu disse o quê? Era o Boia o Afunda Era o Boia Tchau Fazer o quê? A cenoura não boiou A minha vizinha do prédio Eu desci dela A cenoura não boiou Na Maricotinha desse olho Aí eu lembrei que era o Boia Carinha de anjo A cenoura não boiou A cenoura não boiou